Opa! Seja bem-vindo! Começando mais um episódio do nosso Papo Sem Limites. Hoje um assunto quente, um assunto importante. Como ajudar a criança a se defender. Não tire da criança a possibilidade de se defender. Seja do irmão, como é o caso que você vai ouvir, que eu troquei aqui palavras e conselhos e ajudas com uma querida aluna, seja com outras pessoas. Porque se a gente tira da criança, geralmente isso acontece com a criança mais velha, a possibilidade dela se defender, eu às vezes estou criando mecanismos e personagens para que se desenvolvam relações abusivas. Grave, né? Vamos entender como é que isso se dá? Ah, escuta essa interação com essa aluna e veja se isso faz sentido para você. Oi, Isa! Tudo bom? Oi, querida! Tudo e você? Tudo bem, prazerzão falar com você aqui. Boa tarde a todas. A todas também, né? Acho que tem mais mulheres. Mulherada, né, Lorena? Acho que tinha um homem, mas não sei se tem ainda. Ainda tem, né? Eu estava na outra sala, aí vim para essa. Eu não vou me alongar muito, porque várias pessoas já foram conversando e me elucidando muitas coisas aqui. E se a gente começar a conversar sobre isso, dá vontade de ficar o dia inteiro, né? Feliz. Mas sou da sua turma do manual, e eu tenho dois filhos, um casal. Uma menina que vai fazer três anos mês que vem, que é a mais nova, e um menino que está com seis anos faz sete em julho. E a minha dúvida, assim, eles têm uma relação muito boa. Ela, pela coisa do temperamento, eu acho que ela é colérica. Eu acho não, ela é. Eu não sei o segundo ainda. Eu acho que o segundo é sanguíneo. E o mais velho, ele é melancólico com colérico. E aí, o que eu percebo na relação dos dois, ela tem bastante ciúme dele. Ela é a mais nova, né? Ela tem bastante ciúme dele, mas admira demais, quer ficar com ele o tempo todo. Ele também quer ter o espaço dele, então às vezes ele brinca com ela, mas às vezes não quer ela perto, normal. Só que ela reage com ele de uma maneira um pouco agressiva, bastante agressiva. Ela bate nele, e como ela é menorzinha, ele ri. Ele fala só, Mariana, para, não, não pega o meu lego. Mas eu acho que ela extrapola muito o limite, porque ela percebe que ele nunca vai encostar um dedo nela, então ela vem com a mão mesmo, com tudo. Ela pega ele pelos cabelos, pelas orelhas. E ele está sempre, ele está sempre assim, não reagindo tanto. Eu não quero que ele reaja de bater em nada, mas eu também quero que ele coloque limites nessa atitude dela. Não que eu tenha que intermediar isso o tempo todo. Porque é óbvio, eu sou adulta, o pai também, a gente vai intermediar, mas eu também quero que ele não deixe que ela extrapole essa... Que ela extrapole esse limite, né? Porque eu acho que ela já está num entendimento maior, ela está com quase três anos, ela fala bastante. E ela se coloca bem, muito bem, quando ela não quer alguma coisa. Ela percebe que se ela caísse e jogar no chão, fizer um showzinho daquele, ele vai lá e entrega o brinquedo que ele falou que não ia emprestar. Então, ela também percebe nessa relação com ele. Eu me jogo aqui no chão, ele me dá de volta, sabe? Então, eu queria ter ferramentas para trabalhar isso tanto com ela quanto com ele, para ele se defender um pouco mais também. Muito importante você estar trazendo isso, Lorena. Muito obrigada por essa sua pergunta. Obrigada a você. Quando a gente não trabalha isso, a gente cria uma relação abusiva. A gente prepara os personagens que desenvolvem entre irmãos uma relação abusiva e que podem levar para a vida esse modelo e acabar se envolvendo em outras relações abusivas lá. De que forma? O mais velho, por não poder se defender, vira vítima. E aí, quando ele não agride, não se defende, os adultos aplaudem. Ainda bem que ele não bate, né? Ainda bem que ele é tranquilo, né? Ainda bem que ele não reage, né? Então, eu estou criando uma vítima. Uma estrutura de vítima. Que pode... Tudo é pode, né? Porque o ser humano não tem regra. Não tem certeza que isso vai gerar aquilo. Mas pode acabar se envolvendo em outras relações em que é vítima. Ou, quando cresce, fica com... Quer se vingar e acaba virando abusador. Porque agora não precisa agradar mais o pai e a mãe. Um monte de coisa pode acontecer, né? No caso da menor, ela vira agressora. Né? Porque ela entra nas relações para querer e ela também vira, muitas vezes, manipuladora. Ela aprende a manipular. Ela sabe que se ela fizer um showzinho, ela consegue. Ela sabe que ela... Então, é ruim para os dois, né? É ruim para os dois. Então, quando você me pergunta isso, é muito legal. Porque já demonstra um nível de consciência seu gigante. Você já está vendo isso acontecer. E você já está não querendo que isso aconteça. Né? Então, qual que é o... E só uma... Desculpa te interromper. Só mais um dado. O Guilherme, que é o mais velho, né? Ele é bem dramático. Ele é dado ao drama. Ele é canceriano. Então, ele também... Ele tem essa coisa de não reagir com ela, de recorrer a gente e fazer um espetáculo daquilo também. Um drama. Então, essa coisa da vitimização fica ainda maior. Olha só. Né? Olha só. Aí vão somando, né? Até porque a criança, ela já traz alguma coisa desse personagem. E quando a situação acontece, aí aquilo vira. Ela traz o temperamento, né? Que tem a ver também com o signo, né? Pra quem tem mais conhecimento da astrologia. Eu conheço pouco, mas tem a ver. Então, quando a gente tem uma criança que a gente proíbe de bater, porque é mais velho, né? Isso acontece. Lógico que a gente não vai incentivar o mais velho a sentar a porrada no mais novo, porque isso não vai dar certo, né? Mas a gente não pode tirar dele a possibilidade de se defender. É delicado, né? Eu tô colocando agora. Enquanto você tava falando, eu fui aqui e peguei o link de um vídeo que eu fiz com cinco ou seis passos, já não lembro no detalhe. Exatamente sobre isso. Bullying, briga e tal. Nesse caso aí, não é numa relação de irmãos. Mas eu quero trazer pra você usar no contexto dos irmãos. Você vai dando pro seu mais velho os passos. Cara, primeiro você fala com ela. Se ela continuar, você fala mais alto. Se ela continuar, você muda de lugar. Se ela continuar, você empurra. E se ela continuar, bate. Com muito cuidado. É porque eu sempre falo pra ele se defender, não deixar. Tira ela, tira a mão dela. Mas a hora que ela tomar uma porrada de verdade dele... Ela nunca tomou. A hora que ela vê que ele não é palhaço... Porque o nosso homem foi botando ele no lugar de palhaço. Porque ele tem que apanhar... É porque ele ri. Ele ri porque ele acha engraçada a atitude dela. Porque nele não machuca. Mas é por enquanto não machuca, né? A hora que ele der... E você pode explicar pra ele, filho? Se você for bater em algum momento, bate devagar. Ela é bem menor. Você sabe disso. Mas não deixa ela abusar de você. Não deixa. Sabe? E aí, claro. Se você não precisar chegar nisso, é melhor. Mas talvez já está num jeito que vai ter que ter um posicionamento dele. E aí vale todo o resto que eu já sempre coloco. Mesa da paz. Reunião de família. Pra gente não precisar ficar se batendo. Porque não é essa a ideia. A ideia é que uma ou outra vez ele... Ela vê que não está brincando. Que não está com todo esse poder que ela pensa que está. Que não está com essa bola toda autorizada pelos adultos a abusar dele. Então é isso que precisa ficar claro pra ela. E junto no processo Mesa da Paz... Você me escutou falando da Mesa da Paz? Sim, sim. Então, não vou repetir. Mas quem não ouviu, gente, vai ter informação sobre isso. Já tem no canal, tá? Se você pesquisar Mesa da Paz lá dentro do canal. Você vai achar coisas que eu já falei sobre isso. Reunião de família. Pra ir resolvendo as questões em paralelo. E não virar uma confusão e uma briga que a gente não quer que aconteça. Mas, de repente, uma ou duas vezes que ele está mais... Que ela está enchendo muito as paciências. Que ela está abusando. E ele se posicionar pode ser importante pros dois. Pros dois. Então, assim, dê mais poder a ele. Dê mais poder a ele. Autoriza. A criança, às vezes, precisa da nossa autorização pra se defender. Pra bater. Porque, na verdade, nós estamos falando uma coisa, mas nós não queremos que ele se defenda de verdade. Se ele bater, ele estava errado. Ele sabe disso. É, eu sempre falo pra ele se defender. Mas, realmente, nunca falei pra ele agir assim. Mas, às vezes, o se defender é realmente... Dá um chega pra lá nela. Dá um chega pra lá. Sabe? Então, tudo com muita consciência, tá, Lorena? Com cuidado. Nós vamos fazer isso com consciência. Com cuidado. Assiste o vídeo que eu te coloquei ali. Você vai ver que eu replico essas coisas do cuidado. Duda, eu não tô fazendo apologia à violência. Não é isso. Mas, assim, eu preciso tirar esse menino do lugar de vítima. E eu preciso tirar essa menina do lugar de abusadora. Né? De relações. Não significa abuso. Não precisa levar ao extremo. Não, até porque ela... Eles têm uma relação muito carinhosa. Ela agarra a braça, dá beijo. Ele também. É isso. Deitam juntinhos na cama pra dormir. Mas, nessas horas aí, duas brigas. E tá no começo. Então, a gente já vai não deixar cristalizar uma dinâmica que pode ser ruim pra eles. Tanto na vida da convivência deles, como no futuro. É simples. Nós vamos romper agora. Não vai mais funcionar assim, entendeu? É isso. Então, você dá um pouco mais de poder a ele. Sempre mediando. Sempre ali junto, vendo o que tá acontecendo, né? E aí, trabalha os outros recursos. De mesa da paz, de reunião de família. Pra não precisar mais chegar nesse ponto. Então, eu tô falando de uma ou duas vezes, tá? Não tô falando pra virar rotina agora, ele bater nela. E aí, dentro dessas reuniões de família e da mesa da paz, podem surgir combinados. Os combinados que surgirem, faz uma forma visual que eles mesmos desenham, eles escrevem algumas coisas e tal, e cola lá na parede. Pra não ficar sempre fazendo a reunião de família e mesa da paz pelas mesmas questões. Aí, quando for uma coisa que já viveu, você chama os dois e fala, vem cá, vamos reforçar aqui o que a gente já tem de combinado? O que aconteceu aqui? Ah, isso já tá combinado, né? E aí, a gente vai ajudando as crianças a irem absorvendo valores. Porque esses combinados vão ser pautados em valores. A gente respeita quando o outro pede pra parar. Isso pode ser um combinado, né? E isso é valores, é respeito. O respeito é um valor. E aí, a gente vai construindo com eles essa educação. Porque isso é educação, de verdade, né? De passar princípios, de passar valores. Mas sem deixar alguém entrar na personagem aí de vítima ou de abuso. Tá bom, querida? Obrigada, Isa. Obrigada, Lorena. Deus te abençoe. É sério, né, gente? É muito sério. Muito importante a gente ter a chance de pensar sobre isso, de refletir sobre isso e de tomar decisões sobre isso. Porque, muitas vezes, esses mecanismos e esses personagens se desenvolvem de maneira completamente inconsciente. Então, quando a gente tem a chance de bater esse papo, de conversar sobre isso, de expor a situação assim, a gente vai trazendo a expansão da consciência nossa, dos pais, sobre o que pode estar acontecendo num nível invisível do nosso inconsciente e do inconsciente das nossas crianças que estão em formação. incrível, né? Então, eu espero mesmo, de todo o coração, que isso contribua para a sua forma de educar aí, que isso contribua para a sua expansão da consciência como mãe, como pai, como adulto que quer ter uma boa relação com as crianças. Que Deus te abençoe. Continue sempre aqui com a gente. Acesse também a playlist sobre irmãos no canal Examinatel no YouTube. Tem muito conteúdo interessante lá também para você se engrandecer, se fortalecer, aumentar os recursos aí para se relacionar melhor com as suas crianças, viu? Um beijo no coração. Continue sempre ouvindo aqui o nosso Papo Sem Limites, que a gente está sempre buscando trazer alguma coisa para contribuir com a sua vida. Fica com Deus e até a próxima. Tchau!